Eu sou totalmente contra assédio, eu acho isso uma das coisas mais criminosas que um homem ou uma mulher possa fazer com o outro e vice-versa. Tá errado. Bom, agora o que seria o assédio? O que realmente poderia ser considerado um assédio ou uma abordagem sedutora, uma abordagem social, uma interação? Acho que a gente tem que saber diferenciar isso, senão a gente vira uma feminista doente da cabeça, radical. A gente não quer virar isso. Rolou agora no Twitter aqui, assédio na Record. Eu entrei aqui pra saber do que estão falando, estão falando do Nego do Borel, né? Novidade, né? Falar sobre uma desgraça dessa, sobre um imbecil desse. E eu vou dar uma olhada aqui no material que a gente possa encontrar pra entender a notícia. Porque por enquanto não tem ninguém falando sobre isso ainda, então eu vou tentar analisar o que aconteceu. Se eu falar alguma coisa que não tenha a ver exatamente com o final deste assunto, eu gravo outro vídeo e continuo. Mas por enquanto esse é o material que temos. E vamos ver aqui no vídeo de hoje. A gente consegue entender aqui em várias notícias que acabaram de sair, aliás, que sempre estão falando, né? Sobre o Nego do Borel, sobre os assédios, sobre a Duda Reis, que é a ex-mulher dele, né? E eu, pessoalmente, o que eu acho é que essa Duda Reis é uma idiota, uma retag... Essa é a minha opinião. É uma maluca da cabeça. Você consegue ver em qualquer vídeo que ela se expressa que ela é maluca. Mas isso não me torna conivente às atitudes do Nego do Borel. Esse cara é um idiota também. Ou seja, esse casal se merece. Deveriam estar na puta que pariu esses dois malucos imbeciles. Quem gosta de funkeiro, mano, sinceramente, né? É piranha. Consegui ler aqui que o Nego do Borel teve ataque de fúria e joga objetos na parede após alerta da produção. Vamos ver se a gente consegue entender isso daqui. É lógico que se eu tiver que fazer algumas censuradas aí pra que monetize meu vídeo, eu vou fazer. Olha que cara maluco, velho. Mano, o que que foi isso? Eu também tenho meus ataques de fúria, mas eu não vou no quarto de ninguém jogar as coisas pra acordar ninguém. Tem puta falta de respeito. Deveriam colocar a vaca pra dar uns coice na cabeça desse maluco. O que que foi isso, né, parça? Tudo bem que essa pressão que a mídia coloca sobre a sede deve estar afetando o cara. Mas isso não justifica o que ele tá fazendo, né? Teve bastante tweets aqui falando sobre o acontecido. Dá pra gente dar uma olhada. Vamos ver o que a Duda Reis acabou falando aqui neste vídeo que ela soltou. E essa emissora sustente esse desserviço social que ela faz. Mas é o público. Será que o público vai manter um agressor? É onde três ex-namoradas denunciaram. O que que invalida a opinião da mulher? Talvez não ter um vídeo de uma câmera no quarto do casal? Sim. Se você não tem prova contra, até o momento, o assediador não é assediador, não. É inocente, né? A gente tem que ter cuidado pra culpar alguém, sim. É um exemplo da Pamela Holanda com o de Javis. Se não tivesse o vídeo, vocês acreditariam? Eu acreditaria. Você acredita porque você é uma feminaze, né? Mas a gente tem que fazer a diferença, sim. A gente tem que diferenciar as coisas. Se é boatos, é apenas boatos. Vamos tratar como boatos. Eu sei que é complicado pra mulher. Eu sei você, mulher, que tá me assistindo. Talvez já sofreu algumas coisas e sabe que é complicado, né? Porque não tem prova. Porém, vários homens também já sofreram falsas acusações. Então, uma faca de dois gumes. É complicado, né? E vocês? O vídeo que torna ela vítima? Mas e se não tivesse? E essa é a realidade de milhares de mulheres no mundo inteiro? Sim, mas também é a realidade de milhares de homens que sofrem falsas acusações. Cara, sem prova é complicado. Qual que é a sua ideia? Você vai julgar isso em prova porque você tem trauma disso? Então, você vai generalizar tudo como se fosse sempre a mulher que tivesse razão? Perigoso. E é por causa de atitudes assim que o número de feminicídios só aumenta. É, falou bosta, como sempre, né? Vou nem falar nada. Aí teve aqui, deixa eu ver, teve mais um videozinho aqui. Quem que assiste uma desgraça dessa? Eu me segui, mano. Eu me segui, mano. Um incompetente desse que não faz música boa, não vai nada bem. É só um idiota aleatório. Tá bêbado. Olha, olha. Não, para, para. Deixa ele. Não, você é tão bem isolado que não é. Deixa ele escutar. Cara, eu tive tóquer bêbado, mano. É um negócio. A gente não tá aqui pra julgar. A gente vai jogar, tentar ser campeão. Se Deus quiser, vai ser mérito de quem for. Tem mais um videozinho aqui, vamos ver. Tentei porra nenhuma. Tem uma foto aqui de suposto abuso também, mas essa foto não prova nada. Mão no peito da mina. Pô, beleza. Mas será que é assédio? Se ela deixou, se ela deu, né? A abertura não seria assédio. Olha, parça. Deixa eu dar minha opinião sobre esses acontecimentos em geral. Eu sou totalmente contra assédio. Não preciso nem falar disso, né? Sou totalmente contra a existência do Nego do Borel, porque essa porra é uma desgraça, né? Coloca aí, GH, uns pedaços. Sus da figura, pra quem não conhece, saber de quem que eu tô falando. Cês viram? Esse é o tipo de camarada aí que tem gente que é fã ainda, velho. Ah, pelo amor de Deus, velho. E o cara ainda conseguiu casar com uma gostosa, mano. É um negócio meio estranho. Bom, eu não vi nenhuma prova de que o camarada tá sendo um assediador aí na fazenda dos TikToks. Não vi nada. Porém, como eu falei, eu não duvido de nada, porque esse cara é uma desgraça. Agora, falando em si sobre o assédio, eu sou totalmente contra. Eu acho que a sociedade tem que levar isso mais a sério, porque acontece muito no mundo das mulheres, né? Isso é muito presente na vida delas e é algo que as pessoas têm que se preocupar. Agora, uma coisa é certa. Você não pode ficar acusando, apontando o dedo e querer fazer um caos disso sem ter prova. Porque é perigoso você transformar um cara inocente num assediador. Você apontando o dedo pra cara dele e chamando ele de tal. Gravei um vídeo antes desse falando sobre a fake news e é sobre isso que temos que ter cuidado. Então eu deixo assim a minha opinião em cima do muro neste caso. Uma coisa, uma mensagem direta eu tenho pra vocês. Parem de assistir essa bosta. Vão cuidar da vida de vocês. Cada momento que você tá deitado ali assistindo essa porcaria, sua vida tá passando enquanto você tá vendo outras pessoas vivendo a vida delas. É um negócio que não tem sentido pra mim. Até o próximo vídeo. Me sigam no Insta, Twitter, Facebook e me acompanhem. Porque eu tenho muito mais coisas pra passar do que esses tiktokers de merda aí. Aliás, eu tenho um tiktok. Só que o meu é de qualidade. Tá aqui na descrição. Segue lá. Tchau. 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 Tchau.